Olá, 15 anos após a privatização do sistema de telefonia no Brasil, os serviços prestados ao cidadão ainda deixam muito a desejar. Há críticas e reclamações sobre a qualidade e o atendimento. Com a venda do sistema Telebrás em 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a oferta de linhas ficou mais acessível. Em 91, segundo o censo do IBGE, 18% dos domicílios do país contavam com linha de telefone. Hoje, mais de 85% tem acesso a telefonia fixa em todo o país. A telefonia móvel, que praticamente não existia antes da privatização, hoje concentra 270 milhões de linhas ativas. Mas os valores das linhas, por outro lado, aumentaram de preço. Estudos internacionais apontam que a tarifa média cobrada pelas operadoras no Brasil está entre as mais caras do mundo. E a qualidade do serviço prestado também é alvo de críticas. Há problemas de falta de sinal e de contratos, cobranças indevidas, entre outras. E as constantes insatisfações resultaram em CPIs nas Assembleias Legislativas Estaduais e também no Congresso Nacional, buscando rediscutir o trabalho das operadoras, bem como novas leis para regulamentar o setor. Para ampliar o assunto, nós vamos acompanhar um apontamento do cientista político Benedito Tadeu César, que avalia como preocupante a dependência brasileira a sistemas estrangeiros por falta de um satélite próprio de telecomunicações, que é uma das consequências da privatização. No caso específico das telecomunicações, eu acho que tem uma questão a ser considerada. As pessoas dizem, ah, melhorou muito. Antigamente ninguém tinha telefone, hoje todo mundo tem celular. Bom, um fator que nós não podemos esquecer é que houve uma mudança de tecnologia, e essa mudança de tecnologia possibilitou essa explosão da telecomunicação. Isso possibilitou que hoje a gente tenha no Brasil, em todas as famílias brasileiras, mais de 90% das famílias brasileiras têm pelo menos o telefone móvel. Agora, isso traz consequências políticas, quer dizer, perdemos o controle sobre o processo de divulgação da informação, de circulação dessas informações. Os fatos recentemente ocorridos e divulgados, da espionagem e dos grampos, até nos nossos satélites de telecomunicação, que passam pela mudança de tecnologia, mas passam também pela falta de controle público sobre esses equipamentos. Hoje, isso está na mão internacional. E a partir desses apontamentos, que balanço é possível fazer do serviço de telefonia prestado no país? Para debater o tema, nós recebemos hoje no Mobiliza, Maurício Moya, que é professor de ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também Vitor Castro, que é advogado e especialista em defesa do consumidor, e Cristiano Aquino, que é diretor do PROCON do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, do www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Tudo bem. Obrigado. E eu começo contigo, Maurício. As privatizações das telecomunicações, aconteceu por uma necessidade ou por pressões externas? Quem ganhou e quem perdeu nesse processo? Eu acho que, bom, é uma resposta complexa, nós vamos tentar simplificar, falar rapidinho. Quando as privatizações foram uma necessidade ou foram pressão externa? Na verdade, havia pressão externa e o Brasil, no momento, na década de 90, na primeira metade da década de 90, precisava, era um país sem credibilidade externa, então não podia, não tinha como lançar títulos no exterior, tinha uma dívida que, não pelo tamanho dela, que hoje ela até é maior, mas ela não parecia difícil pagamento, porque o Brasil não conseguia produzir riquezas, não conseguia crescer economicamente, então havia a pressão externa não só pela venda anterior a isso, havia uma pressão pela estabilização, tanto o FMI, que era o credor do Brasil, não queria que o Brasil fosse a falência, ele queria que o Brasil voltasse a crescer minimamente para poder voltar a pagar suas dívidas, sim, porque naquela época o Brasil estava insolvendo, não conseguia pagar nada do que devia no exterior. Então, as privatizações foram uma, foi uma das medidas tomadas pelo Fernando Henrique para recuperar, quer dizer, em parte recuperar credibilidade externa, então com a venda, em parte é isso, é uma parte estratégica, em parte também é estancar, digamos, o gasto mensal, porque lembra, se a gente lembra, as empresas, grande parte das empresas estatais eram deficitárias, eu não estou falando da Vale, da Petrobras, do Banco do Brasil, isso são pequenas, são as melhores empresas, o Estado brasileiro tinha balneário, tinha hotel, tinha estaleiro, tinha muitas empresas, tinha desde pequenas pensões, que foram incorporadas, não tinha só petróleo, tinha petroquímica, tinha indústria de fertilizante, então tinha muitas, em muitas, em todas as áreas da produção, o Estado brasileiro estava presente. Então, foi uma decisão estratégica que envolvia corte, envolvia adequação do Brasil, de fato, as novas regras, que pode ser a favor ou contra elas, mas as novas regras, as novas parâmetros que estavam surgindo no sistema financeiro internacional, no sistema econômico internacional. Então, o Brasil queria recuperar a credibilidade, queria se reinserir no mercado internacional, porque se você está em débito no exterior, você não consegue vender, porque tudo que você exporta, tudo o dinheiro que você exporta, acaba sendo perdido ou diluído, de certa forma, na sua dívida. Então, o Brasil, para poder recuperar crédito externo, para poder diminuir os seus gastos internos, para também, de certa forma, para diminuir pressões políticas, em torno de nomeações para cargos nessas empresas. Então, as privatizações não adquiriram à toa, não foi à toa que se tornou tão simbólico, centralmente simbólico, a política de privatização dentro da reforma do Estado, que foi promovida pelo Fernando Henrique, que foi maior do que as privatizações, mas as privatizações adquiriram um status simbólico muito grande nesse processo de reforma do Estado. Por quê? Porque, de fato, ela era uma política que tinha desdobramentos em várias arenas, na arena política, na arena econômica, na arena política externa, para atrair investimentos, para se livrar de gastos, para se livrar de encargos, porque cenários públicos, óbvio, isso tem peso para o Estado. Então, havia muito, a gente pode discutir se isso era bom ou se era ruim, mas foi uma estratégia que atendia aos dois lados, pressões externas, em torno de credibilidade de reforma do Estado, e pressões internas, internas do próprio governo, de que, ó, não podemos mais gastar com essas empresas. Havia discussão em torno de se era para vender a Petrobras, as grandes, as joias da coroa, isso sempre foi dúbio, mas as pequenas, nunca houve dúvida que era para se vender petroquímica, siderurgia, né? Isso nunca houve, quer dizer, nunca houve. Já na década de 80, já servia consciência em torno de que algumas empresas não haviam sentido ficar na mão do Estado. Agora, na telefonia, especialmente, Vitor, foi positivo, quer dizer, aumentou o número de linhas, mas, em compensação, é crescente o número de reclamações em todos os órgãos de defesa do consumidor, e até mesmo na Justiça, de falta de sinal, de falta de atendimento qualificado, de redes para atender a toda demanda, e desde a privatização, o serviço é insatisfatório. E para o consumidor, sempre fica a dúvida, até que ponto essa privatização foi positiva, se ele, como consumidor, acaba sendo vítima de companhias telefônicas, que todas elas têm problema, né? E nenhuma a gente pode dizer, bom, essa é garantida, não teve nenhuma reclamação, não todas estão no Procon, com muitas reclamações. É uma observação, Thais, e até complementando também o que o nosso convidado estava comentando, nós tivemos no Brasil uma mudança de paradigma em relação ao sistema de privatizações que foi observado em outros países. Por exemplo, na década de 80, na Europa, se discutiu muito sobre o sistema de privatizações, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Nesses países, nós tínhamos um Estado que é um Estado mais social, ou seja, que ele conseguia prestar esse serviço, nem sempre de forma eficaz, mas na maior parte das vezes, sim, ou seja, a população já tinha acesso a esse tipo de serviço. Que no Brasil, só com a delegação para essas empresas terceirizadas, realmente houve um acesso universal. Qual é o problema do Estado brasileiro? O Estado brasileiro não conseguia efetivamente atender toda a população. Então, o sistema de privatização do Brasil, ele serve para suprir uma necessidade do Estado que não conseguia atender uma demanda. Na Europa, nós já temos uma situação diferente, que o Estado atendia, mas por uma opção de governo deles, uma opção política, se entendeu que o Estado poderia ir à falência se continuasse prestando esse serviço só com o pagamento de impostos. Então, para uma situação diferente no Brasil, os consumidores tiveram que se adequar a uma nova realidade, que é a de ter acesso a esse serviço. E, invariavelmente, quando nós temos um acesso maior a determinado serviço, surgirão também reclamações. Do ponto de vista mais amplo, me parece que o consumidor foi beneficiado ao ter acesso ao serviço. Afinal de contas, a telefonia é um serviço que é considerado essencial hoje. Acho que ninguém discute isso. Ninguém consegue conviver hoje sem essa tecnologia que é trazida pelos operadores de telefonia para efetuar a comunicação. Então, me parece que nesse aspecto, a universalização, ela foi positiva. O que há ainda ausência é de uma melhor prestação desse serviço. A partir de uma fiscalização e uma regulamentação, o governo deve adotar com o apoio das demandas individuais de cada consumidor. Ou seja, o órgão fiscalizador só vai conseguir verificar um problema no momento em que o usuário final do sistema de telefonia consegue efetivamente fazer a denúncia. No momento em que o usuário final faz a denúncia, aí sim, nós temos, que é um dever dele, aliás, que está previsto na própria Lei Geral de Telecomunicações, que regulamentou o sistema de privatização da telefonia no Brasil. Uma vez que é feita essa denúncia, o órgão fiscalizador tem que agir. Ele tem que buscar uma medida corretiva para, a partir daí, acompanhar se essa medida corretiva vai ser ou não implementada. E, se for o caso, estabelecer sanções em caso de descumprimento. Então, me parece que é benéfico hoje para os consumidores essa privatização, mas ela ainda carece de uma melhor fiscalização, digamos assim. Até porque a regulamentação existe, ela só está hoje bem implementada.